E aí apitou o senhor Rafael Claus e começou Bragantino em Santo André, Red Bull, Bragantino contra o Rabalhão Insiste o time do Bragantino Tubarão mais uma vez, vai bater pro gol, bonita Bola passa à esquerda do Jefferson Paulino Bola tirou tinta na trave Luiz Rosa É isso aí, olha o que o Johan não fez, olha que defesa, tocou hein Nossa senhora Tocou, mas assim, acho que a vitragem não viu Mas pra mim o Jefferson Paulino, que também é bom, diga-se de passagem, também com as mãos Fez uma defesa, mas Opa, vamos, depois a gente vai pra se ter A violência contra a mulher é um problema nosso, hein Pois é, o número de mulheres que solicitaram medida protetiva aumentou muito na pandemia Só no primeiro mês o aumento foi de 29,2%, é coisa séria, hein E muitas vezes o agressor está dentro de casa É um dever nosso, denunciar, não se care, ligue 1-8-0 Os clubes da Federação Paulista e o Ministério Público Estadual estão unidos nesta causa Ligue, ó, 1-8-0 Ele pega bem, distribuição, Jadson com o Arthur, Clariot, pode até bater Ele queima bonito pro gol 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 do Bragantino Artur Camisa, número 7 Largou um pouco a ponta, foi pra meia, entrada da área, levou pro pé esquerdo, soltou uma bomba Jefferson Paulino se esticou, tocou na bola, mas em vão Agora, 1 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Santandré Artur é o nome do gol Luiz Rosa O detalhe do gol é aquilo que nós falamos ao longo da partida O Arthur não é à toa que foi o jogador mais escalado do ano rei do pitaco E provou isso, recebeu, escapou do Kevin A bola bateu em alguém ali que eu não consegui identificar no jogador do Bragantino Parece que, não sei se é o Aderlan ou ali o Ítalo Mas enfim, o problema não, a alegria do Bragantino, que é bola na rede Bombeou, perdeu sem falta Jadson, instalou, bateu pro gol Teve desvio, escanteio É só pra ilustrar pra quem nos tá acompanhando Nós estamos vendo o press kit aqui do Red Bull Bragantino e mostrando a foto do Tubarão E ele até brinca, você viu na foto, com a Napa e ainda a mão imitando o Tubarão E é de novo, olha, a gente viu como o Red Bull avança suas linhas E faz o Santandré decidir o que vai fazer Bom trabalho aí, ó, do Ramalhão Cruzamento, pra trás, calcanha, beleza A bola batida, defendeu, Cleiton Finalmente uma grande defesa, bonita, jogada ali pelo setor esquerdo, ó Feito cruzamento, Thiaguinho, calcanha, beleza Todinho bateu, grande defesa do Cleiton Chegada bonita, bonito o balanço do Santandré Luiz Rosa Isso aos 24 minutos do segundo tempo Enfim, uma jogada perigosa E ali estava o Léo Ortiz chegando firme na marcação E acabou fazendo Dali quem é? Dali é o Ram Defendeu o Jefferson Paulino Ainda o time do Bragantino Inteligentemente segura Bola no campo ofensivo Elinho, pra fora Bateu firme por ali o camisa número 11 do Bragantino Passou perto, mais uma vez, ó Já tinha ido o Jefferson Paulino Pulou por pular Pulou por pular o Jefferson Paulino Calão Agora é dar o picão ali pra zona do Aguilhão E viu o que acontece Não tem outra alternativa Já tomar não deu tempo não Apitou o Rafael Claus Terminou 1 para o Red Bull Bragantino 0 para o Santo André É semifinalista do Paulistão Secre de 2022 O Red Bull Bragantino O que é aquilo? Um todo O que é isso? Não tem outra alternativa Não tem outra alternativa Não tem outra alternativa Não tem outra alternativa A manhã do passado A gente tem que ter sido o passivo A gente tem que ter sido o passivo Que podemos ter sido o passivo Legenda Adriana Zanotto